Comando General Forças Armadas oficialmente a la abertura va a segundo exercício, cobra runuras em rua e a loronça no resensia e a componente terrestre va ao caú. Exercício refere a compostos e componente errado na unidade de rua. Comando General Forças Armadas oficialmente a la abertura va a segundo exercício, cobra runuras em rua, deve participar o seu componente errado na unidade de rua, seu visitado maior General Forças Armadas, maior General Renan Timur, o seu membro Forças Armadas, a atual missão, o sucesso. Acá sucesso, o exercício, cobra 22, sucesso vai comandante de ida, sucesso vai soldado de ida e sucesso vai para São Paulo. E quando voto, em ralo no meu balanço, em ralo no meu relator, no meu resultado. Para isso, futuro mais, Italori, a nessa, fonte de referência, o exercício é cheio. Mais o General Renan Timur, a Força Liutã, Forças Armadas e a emissão, a tua segura soberana e nacional, onde protege o povo, tirou promessa na BIA. O que é povo, mas o que é que não é força. A nossa fala em dia, no princípio, não é nada. O povo é que é, o 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 que é? O que é, o que é? O que é? Oi, a U, que é a mamã, confiança, mamã, nome, o respeito, o que é povo. O que é povo, o que é, a comunidade, amassar, contente, após armar o meu papel, o meu dever, o meu dever e a minha obrigação, é de servir. Grupo. A comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a comunidade, a área e infraestrutura, se irá ler o hotel vai a Erteteli